Boa noite, boa tarde galera, fiquei aqui no Mercado de Arte, encontrei Júlio Gobinho e sua mãe, Júlio Gobinho, o youtuber famoso aqui de Feira de Santana, fala um pouquinho de seus projetos aí, vocês, seus vídeos com sua mãe aí. Bom, aqui é a irmã parceira Jair Silva, né, vamos juntos, falar do nosso projeto aqui que eu, Júlio Gobinho, como sempre, venho fazendo isso, venho dando sua alegria aí pra essa galera do canal do YouTube, essa galera que não é da internet aí, eu, Júlio Gobinho, venho brincando com todos, né, e brinco com minha mãe apesar que ela não gosta, né, mas tudo bem, vou brincando, levando a alegria pro povo, eu aqui, Júlio Gobinho, diretamente de Feira de Santana, Bahia. É, ele fala, a senhora de gato e sapato, né, como é isso aí pra aguentar esse cara aí? Muita sapato tem uma cara, né, filho? Ele é um janguilé, aí ele tá me provocando, ele se afirmando, eu vou botar pra aguentar, né, por causa é isso, né. Tem precisão disso tudo, Júlio? Bom, Júlio, quanto tempo já na mídia aí? É, acho que eu fiz três anos, três. Três anos na mídia aí. Começou como? Quanto é a sua história aí pra galera aí? Mas quando eu comecei, é, foi na época da pandemia, né, brincando com a galera, e junto com minha mãe, travando minhas coisas, minha mãe sempre quis se aparecer na minha esposa, e daí indo, daí pra frente o pau quebrando e ela cismando. Eu queria aparecer em guerra, rapaz, mas você me respeite, entendeu? Você me respeite, entendeu? Eu tô com o pau quebrando, eu tô mirando a tacar, eu tô com a cara na sua cara aí, tá? A gente tá com a cara aí, buscando aí, velho. Acho que o baileiro, mas aí é porque ele me provoca, eu não gosto. Ai, Júlio, não faço com sua mãe não, hein, meu? Mas aí é isso aí, é isso aí. Aí que comecei, eu comecei a ter um vídeo de três anos, da lhe pouca, daí a vida tá seguindo na minha frente. E por que que você não... Júlio, é só que você não viu a minha frente, e por que que você me falou com ele, faz pra sala que você não é na cara? Ah, não, não, não. Não, não. Júlio, tá com namorada nova? Tá, tá. Ó, melhor que tá. Mas não é aquela que só expulsou, ele chegou com mal e cuia lá, não. Não, 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 essa até que eu gosto. Tá bom, né, pelo menos isso. Pô, Júlio, como é que seu pai veio, se foi você, esse sucesso todo seu aí? É alguém, repete, vai me... Seu pai. Meu pai? Seu pai? Como é que ele veio o sucesso de vocês aí? Ele apoia? Meu pai tá estregado, não tem medo, não tem agonia. E vida vai seguindo, né? Ele é um cara de boa também. Estressado também, né? Outro cara estressado. Bem mais estressado, pô. Então, então, eu entordei com ele. Manhã, não tem dúvida, não tem dúvida. O que eu sei pra senhora? Porque ele me provoca aí, eu não aguento não. É a etapa número 3, não aguento. Depois de provocação, ele é um dia brato, dia melhor. O Júlio tem alguma novidade pra galera ver aí, vídeo novo? É só a galera ir lá acompanhar as coisas novas no canal. Já tá revolvendo 10. E lá, se inscrever, deixa o like. Conta aqui com você, Jair Silva. E conta comigo lá, já tá revolvendo 10. Deixa o seu like, né? Olha o que ele tá aí fora, pra continuar usando máscara. Não as mãos com álcool, gente. Se cuida, por favor. É só isso, então. Então, tamo junto, Grandão. Isso é medo. Junto com a gente, Jair Silva. Tamo junto, parceiro. Grandão, viu? Desculpa, manhinha. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer conhecer você pessoalmente. Não tive a oportunidade de se conhecer você. Mas agradeço pela sua entrevista, hein? Tamo junto. E na hora que você marcar qualquer coisa, você é só chegar lá no livro de contato lá no Instagram. E chegar lá, gente. E a gente consegue lá, só barrar comigo, rasta aqui. Você que manda, se quiser marcar outra bolha comigo, é só falar, gente. O que tá na livezinha, não era de uma hora, você e sua mãe na resenha? Vamos marcar. Pronto? Demorou. Pode ser? Pode sim. Então vamos combinar isso aí. Vamos marcar. Tá fechado. Valeu, gente. Obrigado, boa sorte. Fica com Deus todo mundo aí, viu? Não, 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 não.